Atenção, um ladrão fez a limpa numa casa no Jardim Taroubá em Cambé, tá? A família disse que tava tentando recomeçar, nesse momento difícil em que tá todo mundo apertado, a família tava buscando uma renda extra. Eles compraram um equipamento pra limpar sofás, pra lavar estofados. Só que de repente, diz que a família não tava em casa, os vizinhos sabiam disso. Vem comigo aqui. Sabe quando chega alguém em frente à sua casa e começa, ó... Bater palma. Os vizinhos, quando você ouve alguém batendo palma, qual que é a tua reação? Você geralmente vai pra janela pra dar uma olhada. Será que é aqui que tão batendo palma ou no vizinho, né? Os vizinhos viram, eles sabiam que não tinha ninguém em casa, e viram que de repente, um homem forçou o portão e entrou. E eles gravaram isso. Põe a imagem pra mim aqui, ó. O vizinho gravou. Já não era a primeira vez que ele entrava. Ele abriu o portão, entrou, pegou um televisor. Na hora que ele saiu, o vizinho gravou e dá pra ver claramente o rosto dele aí. Pouco tempo depois, quando os donos da casa chegaram, descobriram que esse equipamento que eles compraram, que televisor, que um montão de coisa, tinha sido levada por esse criminoso. Só que aí as imagens feitas pelo vizinho, ajudaram a encontrar o carro e ajudaram a botar o ladrão na cadeia. Meio dia e 18, eu tenho a reportagem completa, vamos ver. O que você vai ver agora é um flagrante. Desta vez, não foram câmeras de segurança que gravaram tudo, mas sim vizinhos que estavam desconfiados da situação. Repare que este carro-sedã é estacionado em frente à casa. Este homem sai devagar, olha para os lados, abre o portão e entra na casa. Até parece ser morador da residência, mas não era. Ainda no domingo, os moradores da rua perceberam uma movimentação diferente. Era como se alguém estivesse passando de carro para sondar o local. Mas foi só aquela sensação estranha e nada aconteceu. Na segunda-feira, a intuição dos moradores estava certa. Primeiro, eles viram os homens parando em frente à casa e batendo palma para chamar o morador. Só que eles falavam o nome de alguém que nunca tinha morado naquela casa. Não havia ninguém na residência, claro, eles não foram atendidos. E aí, entraram em ação. A casa fica no Jardim Tarobá. Vendo a movimentação dos ladrões, os moradores da rua chamaram a polícia. De acordo com a PM, eles abriram o portão e arrombaram uma porta. Os bandidos levaram televisão, botijão de gás e uma máquina de higienização de estofados que a família tinha acabado de comprar para começar um novo negócio. Com medo, os vizinhos preferem não aparecer. Mas contam como foi a ação. Alguns outros vizinhos perceberam uma movimentação estranha ali de alguns indivíduos bateram palma e chamaram por um nome que não tem nenhum morador na residência que atende por esse nome. E os vizinhos perceberam que abriram o portão e começaram a carregar alguns objetos de dentro da casa para o interior de um veículo. Um dos vizinhos, então, acionou a polícia militar. Porém, na hora que a polícia chegou, os bandidos já tinham se evadido. Segundo a polícia, os moradores da rua conseguiram anotar a placa do carro utilizado no assalto. Nos registros, foi possível verificar que o mesmo veículo já tinha sido usado em outros assaltos, mas no Jardim Bandeirantes, em Londrina. Ainda nesta segunda-feira, moradores do bairro em que a casa foi furtada resolveram ajudar a família. Eles conseguiram avistar o carro. Estava na garagem de uma casa no Jardim Leonor, na Zona Oeste. Um homem que estava dentro da casa foi reconhecido. A PM foi avisada. Essa pessoa negou a princípio ali. Os bens roubados não estavam no local. Porém, o veículo e ele se encontravam ali e eles foram conduzidos. O veículo e o meliante foram conduzidos aqui para a delegacia. Os objetos furtados não foram encontrados, mas o homem suspeito, que foi reconhecido, e o carro foram levados à central de flagrantes, em Londrina. Acredito que tem muita gente de boa índole que conhece esse indivíduo aí. A cara dele vai estar escrachada e acredito que vai dar para reconhecer ele. Ele está com uma camisa também e uma bermuda que são bem características aí, uma camisa de time de futebol, uns detalhes em verde-limão, com o número 10 nas costas, uma bermuda azul. Acredito que vai dar para identificar ele. Bom, põe aquela imagem, por favor, frisa para mim, aquele ponto em que mostra o rosto dele. E aí eu queria conversar com o Lamartine, que está ao vivo aqui, e chegou de Cambé um pouquinho antes de acompanhar esse acidente que a gente mostrou na Vila Brasil. Lamar, nesse caso, o homem que foi preso é esse que aparece na imagem ali, que dá para ver o rosto dele certinho, ou é um outro? Porque pelas informações que o vizinho deu, parece que três pessoas participaram desse crime, é isso? Pelo que eu entendi, é um outro. Eles acabaram reconhecendo um outro. Tanto é que um dos vizinhos lá, ele diz assim, vamos ver se a gente, ou a polícia consegue achar esse outro, que está com a camiseta verde ali, que tem um número de time de futebol. Mas eles encontraram outro. São comparsas, né, Juliano? Mas eu destaco uma coisa, Juliano. O que chamou a atenção da vizinhança? Por exemplo, a gente está aqui numa rua, num bairro parecido lá com o Jardim Tarobá em Cambé. Os vizinhos viram aquela movimentação, certo? Claro que a gente viu a matéria aí, mas só para entender melhor. Aí essa turma de bandido chegou ali na casa e foi bater palma e fazia assim, ô João, ô João, é um nome qualquer que eu inventei aqui. Aí a vizinhança falou, é, mas peraí, nunca morou João aí? Não tem João nenhum aí? Que coisa estranha é essa? Aí ficaram de butuca ali na janela, observando e viram o homem forçar o portão, entrar e depois, aparentemente, os outros saíram para dar cobertura ali nas extremidades da rua e um ficou agindo, tirando as coisas de dentro da casa. Então, nessa de bater palma e chamar o tal do João, que é o nome que eu estou inventando agora, a vizinhança ficou de orelha em pé, falou, opa, tem coisa errada aí. E aí eles caíram do cavalo. E caíram bonito, né, Juliano? Porque deu tempo até do pessoal anotar a placa, entregar para a polícia, até que a polícia foi, a vizinhança foi ajudar, e chegaram lá no Jardim Leonor, onde deram de cara com o carro e com esse outro suspeito que teria agido nesse assalto. Essa foi demais. Não, e aquela história, né, Martina, algumas pessoas podem até falar assim, ah, né, o que é que o vizinho está bisbilhotando na vida do outro? Mas não é. Essa conversa hoje entre vizinhos, e hoje a gente tem grupos de WhatsApp, né, de ruas, de bairros aí, ela é importante, porque você trabalha o dia inteiro, tua casa está sozinha, tem até umas plaquinhas que eles colocam, né, essa casa é vigiada pelo meu vizinho, é a tal da vizinhança solidária, né, isso é cada vez mais comum, e se não fosse o vizinho fazer essa imagem aí, ó, a gente não teria o carro e não teria o rosto desse outro criminoso, que eu não tenho dúvida vai ser preso nas próximas horas. Com certeza, e isso é importante, né, a gente ter esse contato com a vizinhança, não só pela amizade, que é uma coisa saudável, mas, por exemplo, você vai viajar, você falou, fulano, ó, eu vou ficar uma semana fora, qualquer coisa você me liga, ou avisa a parente aqui de Londrina, fica meio que de olho aí na minha casa. Porque, claro, se tiver uma movimentação ali, você está sabendo que o seu vizinho está viajando, é claro que é elemento estranho, é bandido. Então, quando a segurança pública não dá conta de vigiar tudo, e nunca vai dar, né, Juliano, rua por rua, é impossível, os vizinhos acham outro caminho para se protegerem, se defenderem, um ajuda o outro, né, isso é saudável, é importante, e nesse caso aí de Cambé deu resultado, a gente está vendo.